É que assim, eu queria ouvir a opinião deles porque é uma final, é com, pô, beleza, Teito de um lado, Dont do outro, mas também tem a lei do ex, né? Tem o Porzingão e tem também o nosso Kairi. E eu queria, assim, eu confesso, o Buga, você que falou muito dessas trocas, eu confesso que eu achei que não ia encaixar o Kairi com o Dont, a dupla, assim, sabe? Óbvio, não é questão de talento, mas a gente sempre fica naquela, pô, será que dois armadores vão, e eles casaram muito bem nisso, né? Assim, eu acho que não só quando um não tá em quadra, até porque agora o Dont joga mais de 40 minutos todo jogo, mas acho que sobre o papel, o Kairi marcando muito, muito nesses últimos jogos, e do outro lado, o Porzingão ficou fora de alguns jogos e mesmo assim o Boston se acertou, e eu acho que talvez time por time, o Boston tem até mais peças que talvez funcione melhor, mas o lado de cá tem o Dont que tá maluco, né? O que vocês planejam, assim? O que vocês olham, assim, e falam, cara, o que vocês têm as previsões, assim, de vocês? Não de quem vai ganhar só, mas como vocês acham que vai ser esses jogos, pelo que vocês viram da postura dos dois nos playoffs? Eu tenho duas coisas bem claras, assim, a primeira é a do Kai Irving. O Kai Irving, ele vem de uma saída de Boston em 2019. Muito conturbada, né? Ele vai pra lá, ele força uma saída de Cleveland, porque ele não aguentava mais ser o Robin do LeBron Batman, e ele vai pra Boston pra comandar um time jovem e emergente. E aí as coisas não conseguem acontecer da maneira como ele gostaria. Ele freia essa evolução dos jovens, do Taito e do Brown, na época, e acaba saindo de lá, vai pra Brooklyn, e o caos se transforma na vida desse cara. Eu vi que com a torcida ele tinha com jogadores também? Não. Com jogadores não. Não, o Taito até declarou essa semana aqui que guarda com carinho alguns momentos que ele foi importante pela experiência, pô. Logo no começo de carreira o Taito tem um cara campeão, o cara que é um dos melhores ball handlers, o controle de bola dele é maravilhoso. Daniel Willian em final e tal. Então assim, é um cara decisivo, importante, o cara foi número um do draft, o cara foi badalado, MVP, tinha campeonato mundial, então assim, é um cara que tem um peso. Até no time do Boston, na segunda temporada, que foi a última dele, ele foi eleito pro segundo time da liga. Exato. Não, ele tem ótimos números com a camisa do Boston. Não foi trágico, não, porque pode parecer que, nossa, foi a questão mais de relacionamento com a cidade, com o público. E aí teve também o problema do Gordon Heard se machucar no primeiro jogo, lesão, o time que eles desenharam pra chegar, porque não foi só a chegada, somente a chegada do Kai Irving. Então assim, o primeiro aspecto é, depois que ele sai de lá e a carreira do cara vira um caos e também extra quadra, com polêmica, antivax e não sei o que. Isso que eu ia perguntar, ele tava lá no Boston nessa época do Antivax, né? Ele virou, ele tinha acabado de ir pro Brooklyn, aí ele não pôde jogar. Entendi. Então assim, desfalcou o time, mas assim, é um cara que teve grandes polêmicas fora da quadra. E aí esse relacionamento conturbado. Essa série aqui, se ele levar pro pessoal, eu acho que Dallas pode se dar mal. Ele não pode levar pro pessoal. Você falou do encaixe do Don't It e do Kai Irving. Dá pra falar que eles se acertaram de cara. No ano passado, eles vão produzir por conta do talento. O Don't It é um dos, possivelmente, um dos cinco maiores jogadores da história quando se aposentar. O Kai Irving é um talento natural de habilidade, de agressividade, de ter cara de pau, de ir pra cima de qualquer jogador. Ele não teme um cara de 2 e 10. Ele não teme o melhor defensor. Ele vai pra cima. Ele é um cara fantástico. Ofensivamente falando e defensivamente, ele e o Don't It têm contribuído. Isso mostra uma evolução do Dallas. Porém, cara, esse encaixe automático, ele não é tão fácil. E não aconteceu. E não aconteceu. O que aconteceu é que o time nessa temporada tem outras peças, outros jogadores que se formam realmente um time competitivo dos dois lados da quadra, de tamanho principalmente. Aí a chegada de um novato de 20 anos do Lively the Second. Você tem na Deadline Daniel Gaffer e PJ Walsh, um caras grande. O Derek Jones Jr., um cara grande pra defender. E você tem a genialidade dos caras. Cada um sabendo o seu momento. Acho que aí entra um detalhe favorável ao Kai Irving. Ele largou o ego de lado. A gente percebe isso. Eu vou puxar um momento do jogo, confio no Luka, deixa ele puxar o outro. Até porque ele precisa dar uma resposta pra Liga. E quando perguntado, ele não quer fazer polêmica com o Boston. Ele não tá falando disso. Ele não tá. Bem diferente quando ele tava no Brooklyn. Jogo Brooklyn em Boston. Ele pisava no lobo. Ele era vaiado. Ele fazia um sinal no dedo médio, das costas, pro torcedor que tava aí xingando ele. Pensinha, um dinágio. Exatamente. Ele pisava no escudo, não foi? No duende. No duende do Boston. Então, ele... Doende de foda, né? Todas as que ele foi perguntado desde que ganhou a Conferência Oeste, ele em nenhum momento tá querendo criar nenhuma polêmica com o Boston. Inclusive, uma das últimas falas dele foi que o que aconteceu em Boston não reflete o que ele é. Ele falou isso. Não reflete quem eu sou. Então, eu acho que ele tá bem ciente de que se ele entrar nessa conversa, ele vai estar dando combustível para o fã do Boston, que tá sedento nesse jogo de quinta-feira e no jogo dois de domingo, pra provocá-lo e que ele responda como fez quando tava no Brooklyn. Ele sabe que se ele fizer isso, a vantagem é do Boston. Eles querem entrar na mente. E o outro aspecto, Caião, só pra finalizar... E é uma das grandes histórias, os dois jogos na vantagem, vai ser essa. Exato. E o segundo... Bola nele, vai ser vaiado. E o segundo tópico, eu acho que é o que o torcedor de Boston, que a responsabilidade maior é de Boston. Até porque tem chegado... Tem chegado muito, né? Tem chegado muito, né? São seis finais de conferência nos últimos oito anos, são duas finais de eleições nos últimos três anos. E você tem uma evolução natural, você tem troca de treinador, o outro treinador acabou sendo expulso por um problema extra-quadra. O último treinador, que é o atual, o Joe Mazula, sofreu inúmeras críticas no ano passado. Ele riu porque ele lembrou do Doca. O Doca, o técnico, ele teve um rápido flerte no relacionamento amoroso com a moça lá do staff, lá do Boston. E acabou por isso sendo... Caso de família é foda, né? Caso de família. E aí, assim, a crítica que foi feita ao Jason Tatum, e é um cara com, possivelmente com, ter agora a próxima extensão de contrato máximo, já que o Jerem Brown já recebeu esse dinheiro. E você tem as trocas de treinadores, você tem a saída do Marcos Smart, você tem a troca pelo Porzinks, né? De trazer, fortalecer o garrafão, né? Você tem o Hartford vindo para o banco e o Derek White titular, e aí o Holiday caindo de presente, que acho que esse é o macete, é um terceiro tópico que eu posso trazer depois, o Holiday. Mas a cobrança é em cima do Jason Tatum. O Tatum no jogo, quando o Boston vencia o Golden State por 2x1, que é um jogo que o Stephen Curry acaba com o jogo lá no Tilly Garden, o Tatum vai bem ofensivamente com 24 pontos, 23, 24 pontos, mas ele erra demais, com muitas tentativas de arremesso, com volume de chutes, e erros individuais, sem sete turnovers. E no jogo decisivo, ele faz menos de 15 pontos. Então assim, muito se fala nesse duelo, se o Jason Tatum vacilar e não contribuir da maneira como ele pode contribuir e tem que contribuir, e do outro lado, você tem um Dontich, que é o protagonista maior, com 30, 35 pontos, com triple-double, isso pode pender para Dallas. Então essa é uma história para a gente ficar de olho, apesar do Tatum ter nesta pós-temporada inteira evoluído rebotes, assistências, o jogo coletivo dele muito mais completo, porém está chutando para 29% na bola de 3. Para um time, os dois times chutam muito de 3 pontos, para um time que procura muito essa bola, se o seu melhor jogador tem esse aproveitamento, você vai depender do ao redor ou da sua defesa. E aí é o Tatum correndo o risco de deixar o Luca, que nesse momento é o cara da pós-temporada. Eu estava vendo uns dados, e eu não entendi, eu até queria perguntar para vocês, porque eu acho que é da geral da NBA, mas eu estava em dúvida se era só da NBA ou do Dallas. O Luca é primeiro em quase tudo, é isso mesmo? Na média, é dos play-offs de tudo, porque eu vi que ele era primeiro em pontos, rebotes, assistências aí. Estilo, remessos, convertidos, loucura. Interessante que o Tatum lidera em pontos, rebotes, assistências no Boston, na pós-temporada. Agora no geral da pós-temporada é o Dolce. Eu vi isso porque eu falei, cara, o que é absurdo, né? Esse não é média, é números absolutos. Então tipo, 400 pontos, 230 rebotes, estou dando um exemplo aqui, tá? Entendi, quantidade mesmo. Quantidade. Então ele tem mais bolas convertidas de 2, de 3, de lance livre. Mais pontos, rebotes, assistências e roubos. Só todos que não. Em números absolutos. O Kerry Irving, o Donchett, cerca de 74% de pontuação ou assistência do Dallas na pós-temporada é da dupla. É do Kerry Irving. Saem das mãos do dois. É, não, eu posso falar que eu sei porque eu sofri, porque eu faço por o KC. Que também, eu só sofro. O KC, que é o Chichit Bahia. Não, mas agora talvez seja de momento, né? Não, agora, assim, nos próximos anos talvez seja de momento. Ah, certamente. Inclusive eu acho que foi um dos jogos mais difíceis para Dallas até, principalmente pela aquela última bola, do jeito que foi. A falta do Shea. Do Shea, exato. Muito dolorido. Mas assim, de uma maneira geral, eu acho que o que o KC mais sentiu foi no garrafão. Assim, o Garford e o Lively, eles pegaram muito rebote, só que o PJ Washington e o Jones mataram muita bola. E eu acho que aí, exatamente, porque o KC até conseguia marcar em determinados momentos o Luka e o Kairi para as principais bolas, mas quando sobrava, o Luka achava um passe extraordinário e os caras estavam matando essa bola. É a fragilidade de estatura do Oklahoma. Exato. Por exemplo, os Lakers tinham vantagem em temporada regular contra o Oklahoma. Seria um embate que o Lakers teria vantagem, por exemplo, teórica. Não, eu falei isso. Era notória essa fragilidade do time. Eu falei que dependendo de com quem que caísse, ia ser difícil a primeira rodada e até conseguiu ir bem, mas eu estava vendo que, até por o time ser muito novo também, e eu acho que ofensivamente o KC com o Xayi e também com o Jalen Willis, ele não foi tão protagonista nesses jogos igual poderia ser, mas tudo bem. Acho que, pô, uma primeira... Segundo ano de Liga. O Chet Holgren jogou muito bem. O primeiro playoff, talvez como um dos principais jogadores do time. Eu gosto também, sinceramente, eu gosto quando um time jovem assim ainda perde. É. Porque para mim isso é valorizar a Liga, sabe? A importância de como é difícil. Por exemplo, eu entro em Edwards, do Minnesota, chegou no final de conferência, mas tem 22 anos ainda. Eu gosto quando o cara ainda encontra um obstáculo. Isso faz com que ele valorize. Não, e quando tomou o 3x0 foi muito legal o que ele falou. A galera estava cobrando muito em cima dele, principalmente das cobranças, até o Luca falou, que era White League agora. E aí ele estava falando que muita gente estava pintando o Anthony West como o cara da Liga por parecer até o jogo com o Michael Jordan em determinados momentos. Só que aí, eu gostei da entrevista dele, que eu achei que quando ele ganhava ele ia ser puta arrogante. Ele foi um pouco ainda, mas ele falou, cara, eu nunca fui varrido. Não vai ser agora. E ele conseguiu o 3x0. Quando ganhou o jogo 4. Exato. Só que, exato, também tem pouca séries. Só que, ao mesmo tempo, eu esperava... Vocês não esperavam mais de Minnesota contra... Eu esperava um pouco mais de Minnesota contra o Dallas nessa série das finais da conferência. Eu esperava. Eu esperava pelo menos 6 jogos. É, então. Eu esperava mais. Mas eu acho que o desgaste foi muito grande contra a Denver. Até o próprio Nicola Jokic falou que o Minnesota foi uma equipe que foi construída para vencer em especial o Denver. Por isso essa história de ter o Woody Gobert e o John Gigantes. Foi toda uma formação feita para vencer o Denver Nuggets. E foi uma grande batalha. Foram 7 jogos. E o Dallas vem numa arrancada muito grande. O Dallas é o... Essa final agora, a partir de quinta-feira na Band, é a final entre a melhor equipe de toda uma temporada contra a melhor equipe dos últimos 20 jogos da temporada. Então, uma equipe que vem muito regular, o Boston, com seus problemas, mas muito acima do padrão, contra um time que vem numa arrancada muito forte. Ainda enfrenta um time desgastado. Eu discordava quando falavam, não, o Minnesota é favorito. Eu não achava que era favorito, não. Mas como eu sou narrador, eu não gosto muito de ficar comentando lá. Deixa para ele comentar. Eu fico, eu sou muito humilde. Eu sou narrador humilde. Aí, mas eu falava, não, esse time está muito desgastado dessa vitória. Mas não acreditava em 5, não. Imaginava pelo menos ser jogado.